Ele tá de posição contra efeito, mas ele cola. Esse Dell, o Jatagê, tá de... Sei lá que merda que é isso. Tá de bosta. Você joga assim de bosta? Subo aqui com 1.7, mano. Ele tá com 1.5. Eu tô derretando o bosta pra botar 1.3. Vamo tão bravo. Vamos, vamo tão bravo. Vamo tão bravo. División. E a historia nos lembra. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Já saí, é doido? Eu só nem pedi duas vezes. Inclusive aí, cuidado. Não, já foi, já foi, já foi. Nem quando vem jogar. Brudou, brudou. Brudou, velho. Vou comentar lá em cima. Vem lá. Vem cá, velho. Ó o carinha ali, ó, tirando no... Peraí. Ah, não, não, não. Sete segundos ali. Defei cura. Uma carga para o chão. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem lá, velho, aqui, ó. Deixa no chão, deixa no chão, deixa no chão. Peraí. O barulho brudou no rabo. Tem outro, velho. Fica de longe. Fica de longe. Abre aqui, ó. Aqui, ó. Abre aqui, ó. Abre aqui, ó. It rasgue e você fica lá perto. Fica assim. Bora, fica aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega fogo. Boa, pega fogo. Na merda, botar na merda lá. Cara, eu tô sem munição, cara. Tá perdido? Que bosta! Tô nejo, né? Nessa igreja aqui. Ah, ele tocou de arma pra te matar, cara. Tá, tem que botar aí? Calma, tá voltando. 7 segundos. Vai ter risco, querido. Marlon, tem que ter tudo naquilo, mano. Sabe, sai de pé, sai de pé, sai de pé. Vai ter que tá ali, vai ter que tá ali. Bora, vai. Estunei, estunei, estunei. Vai ter risco e não. Bota logo, bota logo. Vida é afastada, vida é afastada. Vem, vem. Agora, Gerva! Eu quero ir jogar pra estudar a sangue, véi! Vem, vem, vem. Calma, calma, estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. Cair, aguenta e teuchtou. Vou atacar os eleitos aí, velho. Não colo, não colo não. Pra cá se preocupar, não colo não. Três caras nas duas portas. Três caras nas duas portas. Socorre, socorre. Peloso, corre. Peloso, porra. Ralf, Ralf. Corre. Ralf, Ralf. Ralf tá indo embora. 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 Você aí, subiaca. Em direção a sala aí. Rapaz, Velocidade não vem. Você aí que mei, você aí que mei. Sem muito onda aqui não. Fica, fica na segunda. Só sai, meu. Só sai aí que eu tô vilhando. Sai, sai aqui já. Segura, Velocão. Bora, Renan. Tá saindo, Renan. Já saindo já. Tá aí, nosso poste, porra. Tá na nossa poste. Se mexe, se mexe, viu. Se na sua mente, eu vou te mexer. Só aí, se mexer. Tem mais um. Rindo bem, rindo bem. Rindo bem, rindo bem. Tô ouvindo, porra. Tô ouvindo, porra. Tô ouvindo, cara. Tô ouvindo, porra. Então fala, porra. Boa, Marlon. Boa, boa, boa. Sai de pé, sai de pé. Me quer, rapaz? Ah, velho. Não, meu boneco não escondeu. É, tá bom. Não, meu boneco não escondeu. Ele já tinha morrido, diabos. Eu não sabia. O boneco deu uma tombaga. Eu não escondei, mas... Aqui é a posição contra efeitos, porra. Que eu botei aí, ó. Os cabos me colaram uma vez. Boa. Gostou, Barley? Tem que puxar esse cara, velho. Não colo, né, Ricardo? Não colo mais, né, Ricardo? Sustou. Saiu. Saiu. Tá aqui, fogo lá mesmo. Vou vir novo aí, ó. Ah, já não sei. Tá longe, né? Tá longe, né? Eu tava longe, pô. Eu tava aqui, pô. Eu tava ali, ó. Tá ali, está ali. Fica ali com o raio, querido. Fica ali com o raio, querido. Fica ali com o raio, querido. Fica pra cá, ó. Eu tô pro seu contra efeitos, velho. Então, dá pra segurar um pouquinho aqui, velho. Relaxa. Fica só jogando hit pra lá, lá, viu, pô? É, pô. Só me rila, porra. Só me rila, porra. Aí tu quer ficar bem aqui, ó. Fica aqui, ó. É só carimbado. Só carimbado, vai. É o catálogo do PC. Ah, que isso, velho. Vou morrer aqui. Já perdeu o rabo. Já perdeu o rabo. Deixa o Veloso, que o Veloso tá de bem lá, pô. Deixa o Veloso, que o Veloso tá de bem lá. Não dá, não dá, pô. Agora os caras botaram com a minha linha no seu, velho. Isso. Socorre, socorre, Raco. Socorre. Caralho, meu irmão. Nós brilhamos aqui na portinha aqui, pra você encontrar o efeitos. É, caralho. Tá boa, eu preciso ver que tá boa, velho. Gostei.